Olá, queridos alunos do nono ano, vamos hoje tratar de dois assuntos muito importantes para o nosso desenvolvimento enquanto cidadão. Trabalhamos essa semana muito na sala falando de evasão escolar. Vocês que já vão agora, vão ter uma mudança de hábitos, seus hábitos escolares agora vão mudar, vão ser um pouco mais, vão ser diferentes e vão um pouco mais audaciosos, vão exigir mais de você. E essa mudança, muitas, muitas pessoas não dão conta de conviver com essas mudanças nos ambientes escolares. E aí por isso elas evadem isso, elas saem da escola por achar difícil. Preferem fazer ele coisas, até falar que está trabalhando, aceita subempregos para não ir para a escola, porque a escola exige da gente raciocínio, vontade de aprender, de empreender. A escola não é só um lugar para eu ir, é um lugar para eu me transformar. Baseado nos valores que eu aprendo na minha casa, eu vou para a escola para continuar esses valores, para eu tornar um cidadão. E ao me tornar um cidadão, eu quero me tornar um cidadão melhor do que os cidadãos que eu vejo hoje em dia, isso exige de mim uma série de mudanças de alguns artes. Então, para colaborar, uma tentativa de colaborar com a evasão escolar no Brasil, o Carlinhos Brau e a Alexa compuseram essa música, que diz muito para a gente do momento atual, porque nós tivemos alunos que deixaram as escolas, porque diz que é por causa da pandemia. Ah, desculpa. A pandemia fez com... Não, não vou não, porque já está tudo perdido. Nada está perdido, nunca esteve. Ficou perdido para quem não se debruçou sobre, para quem não teve coragem. Ninguém falou que ia ser fácil. A gente nem sabia que ia ter pandemia, ainda mais sabia se ia ser fácil ou não. Mas foi um ano de bastante aprendizado. Vocês aprenderam a estudar, a escola veio para a sua mão, que na mão. E a gente está achando difícil, porque muitas vezes a gente achou que o celular é só para a gente ficar lendo, vendo vídeos, jogando, nunca que ele fosse para estudar. Ou seja, foi um choque para muita gente. E deixou, não, não, o celular não serve para isso, não, não, não dá certo. Não, o computador não foi feito para isso, já começou a negar. Então, é uma dificuldade. Só que a gente foi se adequando. Todos, ainda vamos melhorar mais ainda. Estão se trabalhando, estão descobrindo novas técnicas para agilizar o EAD, o ensino à distância. De que demorou chegar, mas chegou. A gente pensava que era lá para 2025 que a gente ia fazer igual a gente faz na universidade, o ensino híbrido. A gente vai na universidade uma vez no semestre, uma vez no mês, mas a gente está sempre em contato direto com os professores, a gente usa a tecnologia a nosso favor. A gente pensou que nas escolas ia demorar a chegar, mas a pandemia fez com que isso avançasse, que fosse bem rápido e a tendência é melhorar. Mas tem gente que abandonou por conta disso, não deu conta de estudar no computador, não. E abandonou. Resolveu? Não. Esses, sim, ficaram para trás. Agora, existem vários outros motivos também para as pessoas se evadirem, para não irem para a escola, para abandonar. O problema financeiro, o problema familiar. É adolescente da idade de vocês que já começa a ser responsável pela família, de levar comida para casa, então tem que trabalhar. Então, é uma série de problemas que vocês, no ensino médio, vão ver isso muito de perto. Por isso que eu digo que somos privilegiados. Somos. Nós temos uma casa para morar. Nós temos aquela certeza que ali minha casa, meu lar, minha família, seja ela como ela for, formada por pai e mãe, ou por avó e tios, é minha família. É o meu porto seguro. Tem uma escola também. Uma escola que sempre quer o meu melhor. Olha, temos todos falhas, mas isso é um amparo. Como temos, às vezes a gente não se coloca no lugar daquele que não tem e a gente fala para o outro no estudo porque ele não quer. Então, tem vários motivos atrás dessa invasão. E só com conhecimento, com observação é que a gente vai podendo ajudar. Então, Carlinhos Brau, mas Alexa foram muito felizes ao fazer essa música. o que eles já falam, né? Começa falando de máscara, máscara, que é algo que vai nos impactar tanto o que a gente ficar quatro, cinco horas de máscara vai ser. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que me habituar, porque eu vou ter que usar duas máscaras numa manhã, mais duas à tarde. Então, são normas diferentes que nós vamos conviver. E, mas, vamos deixar de estudar por isso? Não, é mais um desafio, tá? E vamos nos adequar mesmo a aprender a usar o celular e o computador para o nosso bem. Então, vamos ouvir a música. Ela fica aí como uma música para vocês refletirem sempre. Música Não abandone o seu futuro Tê duro Lute por ele Você não tá sozinho Não abandone o seu destino Só um ensino Te leva lá Você não tá sozinho Não abandone você mesmo Recarregue É pra recondensar Você não tá sozinho Agora tá difícil, irmão Aprender com a escola de mão Mas vai passar Mas vai passar Quem não parar Vai chegar lá Não desista Resista sim Não desista Desista não Não desista Do seu futuro Não desista Da educação Se não dá pra ir pra escola Agora Não desista Da escola Fica longe que você Clique, 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 se conecte Não desista Do direito Seu direito de aprender O mundo parou Parou Mas ninguém vai te parar Parar Não desista Não desista Resista sim Não desista Desista não Não desista Do seu futuro Não desista Da educação Não desista Resista sim Não desista, desista não, não desista do seu futuro Não desista da educação Não abandone o seu futuro Dê duro Lute por ele Não abandone o seu destino Só o ensino te leva lá Não abandone você mesmo Recarregue para recomeçar Agora está difícil, irmão, aprender com a escola de mão Mas vai passar, vai passar e não para a chegada Então, nós que somos alunos da OPE Que a gente trabalha com a metodologia OPE Que é um projeto de vida A gente tem atitudes empreendedoras Então, nós sempre pensemos nisso Está difícil, mas vai passar Tudo vai melhorar Basta que a gente vá se adequando É para isso que nós temos atitudes empreendedoras o tempo inteiro E nós vamos Agora, a gente está estudando um termo Que ele não é novo para nós As tecnologias não é novo O que está precisando fazer com as tecnologias É nós as usarmos adequadamente Porque senão ela vai se voltar contra nós Nós vamos nos tornar pessoas tão sem competência para tal Que a máquina vai nos dominar E em certos casos vai estar nos dominando Nunca se teve tanta gente com problemas de sedentarismo Com problemas oftalmológicos Com problemas de insônia Porque fica perdido no meio das telas Quem de nós Já passou noite Já varou a noite vendo o seriado Estou maratonando E aí passo Eu maratono Mas depois eu passo dois dias Com tanta coisa Com tanto enjoo Com tanto porquê Fiz meu corpo Fazer algo que não é normal Quantas pessoas já perderam a noção do tempo Ao acessar o celular Ou outro aparelho eletrônico Fica lá Você está conversando com a pessoa Ela está lá no celular Ela nem te escuta E você olha nela assim Você falou alguma coisa? Isso sabe assim São coisas Porque a gente está cheio Nosso cérebro está se estafando Está aí o detox Está se estafando As tecnologias Nós estamos hoje em dia Muito mais envolvidos do que antigamente Hoje é tudo Até para esquentar uma comida Hoje em dia tem gente que já não usa O fogão Ele já vai direto no microondas Ali já tem uma combinação seríssima De tecnologia Ele quer tomar uma água Ele já tem a água gelada Ele não precisa de colocar para gelar Ele já aperta um botão A água só vem gelada Então a tecnologia Nós estamos usando demais É ótimo isso? É Se usarmos adequadamente Porque as mídias permitem o acesso A inúmeras informações A entretenimento A um celular É incrível um aparelho deste tamanho Que tanta coisa Tem filme Tem jogo Tem Eu tenho filme Eu estou conectada com o mundo inteiro Fico sabendo tudo aqui Ora Se eu não souber usar isso aqui adequadamente Eu fico Eu não escrevo isso aqui Eu não faço mais nada Eu faço o dia inteiro Sentado olhando isso aqui Experimenta uma vez Para ver se não fica Fica sim A gente precisa se desintoxicar Então esse texto Detox Digital Vem Conversar conosco sobre isso Ele não está nos condenando Ao uso do celular Muito pelo contrário E é uma matéria Gente Que é mundial É uma preocupação Dos médicos Da unidade sanitária Ligada à neuro A neurociência Anda preocupado demais Veja o que vai acontecer com essas pessoas Que hoje em dia passam Mais de seis, oito horas Na frente de uma tela Como é que vai seus neurônios Como é que estarão reagindo Seu cérebro Daqui a cinco, seis, sete, dez anos Então não é que a gente vai tirar Nós temos que adequar Aprender a usar Está nada de excesso Nada de excesso Aí no nosso livro fala Desintoxicação digital É muito interessante E aí agora Eu vou Vou deixar para vocês Um vídeo Que vai ajudar vocês Assim também A começar a fazer certos questionamentos Na internet Não tem só esse não Com esse título Uso excessivo do celular Tem vários Tem neuropsiquiatras Tem psiquiatras falando Tem o pessoal da área Da neurociência Por quê? É uma preocupação Com as novas gerações Com as futuras gerações Já começa a preocupar as pessoas A partir dos sete anos de idade E esse uso constante Nunca teve tanta gente Com tanto problema visual Tanta gente Com problemas auditivos E nascem saudáveis Tanta gente Com distúrbios Fisiológicos Seríssimos Quantas pessoas Com insônia Quantas pessoas Que acordam E falam assim Minha dona Parece que eu acabei De deitar Já estou levantando de novo Então são preocupações Que também Nós também temos Que começar A prestar atenção nisso Para nós também Não sermos uma vítima Do nosso progresso Para a gente ajudar Então vocês leem Com bastante atenção O texto Chama Detox Digital É um texto Que conversa com vocês E ouçam com atenção Esse vídeo Ele é do nosso Do autor do nosso livro O Léo Freire Eu quero aqui Te fazer uma pergunta Qual foi a última vez Que você se permitiu Se desligar um pouquinho Do mundo externo? Hoje A gente vai No táxi No Uber Almoçando Na sala de recepção De algum lugar Hoje Em praticamente Todos os lugares Tem ali Alguma tela Alguma coisa Disputando a nossa atenção Sem falar Que muitas vezes Em casa No banheiro Nos lugares Mais bizarros O celular Está lá De maneira onipresente Isso faz com que Nosso cérebro Fique distraído Sobrecarregado Estressado Desfocado E muitas vezes Sabe o que? Fragmentado As pessoas Muitas vezes Relatam pra mim A sensação De que elas estão cansadas Que elas estão nervosas Irritadas Não conseguem mais Ler um texto Até o fim Não conseguem mais Prestar atenção Sequer ao que o outro Está falando Por que? Que a gente acabou Acreditando na falácia Na mentira Na besteira De que a gente é multitarefa A gente não é multitarefa E as pesquisas mostram Que as pessoas Que se consideram Mais multitarefa Em geral São as menos multitarefa No livro de Catherine Price Celular Como dar um tempo Ela fala muito disso Uma pesquisa Bastante interessante Mostra que não mais Que 2,5% Das pessoas Realmente tem essa habilidade E o pior As pessoas menos hábeis Em manusear Várias atividades Ao mesmo tempo São as que se acham melhores Ou seja Tragédia anunciada A pessoa acha Que realmente Ela é muito boa Mas ela é muito ruim Por que? Porque se você pensa Não, mas isso comigo Não acontece Eu vou te dar Um exemplo bem simples Tenta cantar O hino do Brasil Do seu time preferido Falando a tabuada Do 2 ou do 3 Ao mesmo tempo Você não vai conseguir Por que? Porque uma coisa Você pode até conseguir Lavar louço E eu escutar uma música Mas se você tiver Que cantar essa música E prestar realmente atenção Você já não vai conseguir Por que? Porque a gente foca Numa coisa Depois foca em outra Depois foca em outra E esse processo Acontecendo muito rápido Você fica com a sensação De que você de fato Está prestando atenção Em várias coisas Mas não está Você diminui A tua atenção Aumenta teu retrabalho E explode A sensação De irritabilidade As pessoas podem se intoxicar Com o celular Podem se intoxicar Se ocupando Desmesuradamente De cuidar da vida Dos outros Podem se intoxicar Com mídias sociais Podem se intoxicar Com várias coisas Quando esquecem Uma frase muito linda Que Jung trouxe Para a humanidade Quando ele diz Que para quem olha Para fora sonha Mas só quem olha Para dentro desperta O meu convite é esse O que você pode fazer hoje Para começar A ter uma relação Um pouco melhor Com o mundo interior Que tem dentro de você Por trás do tão temido silêncio Por trás muitas vezes Da tão temida solidão Tem algumas verdades Que o teu coração Que a tua alma Quer te dizer Pense nisso Sinta isso Quem não tem uma relação Bonita consigo Dificilmente Vai conseguir ter uma relação Com os demais E o meu convite Para vocês É aquela nossa atividade Lá da página 115 Aquela atividade Offline Que se eu fizer Aquela atividade Com bastante Interesse Vontade mesmo Sendo honesto Comigo mesmo Eu vou aprender A me desintoxicar Então não é uma atividade De brincadeira É uma atividade De verdade Para a gente Começar a saber Que tudo é possível Melhorar Mudar Sempre é possível Um grande abraço Para todos vocês Que se eu fizer